Fala pessoal, vamos começar hoje aqui fervendo nossas cabeças igual um capacitor velho, vamos lá, vocês topam? Porque eu achei esse vídeo aqui de extremamente importância, eu já tava devendo a parte 2 desse vídeo aqui de medir a CR de capacitor, né? Eu já tava devendo a parte 2 com os comentários que vocês fizeram, que vocês fizeram ótimos comentários, comentários que abriram minha mente também, que eu não falei naquele vídeo, mas que é muito interessante saber, a gente já vai ver esses comentários, outros nem tantos também, né? Mas, excelentes comentários, mas eu fiquei muito preocupado porque o YouTube me recomendou, na verdade, porque eu não acompanho tanto canais de eletrônica, é um ou outro bem específico, que eu acho que a pessoa faz um trabalho legal, né? Que eu acompanho, e com isso, eu vi esse vídeo aí e me preocupou bastante, porque tem muita informação falsa, desinformação, fake news, e o que é pior ainda, tem muita gente concordando nos comentários, né? Achando que é uma coisa legal, então o que eu quero fazer? Eu quero destrinchar só um pouquinho esse vídeo, né? E alguns comentários que eu vi por aí, no Facebook também eu vi alguns comentários. Vamos destrinchar esse assunto e vamos dizer por que que não é verdade o que estão falando. Mas isso, eu vou deixar aqui o índice, né, de capítulos aqui, pra vocês pularem pra lá, se vocês quiserem ver, ou se vocês quiserem ver os vídeos completos, a gente vai comentar aqui. Mas só pra dizer por que que eu fiz esse vídeo aqui, ó, medir ESR de capacitor e bobeiro, por que que eu fiz esse vídeo aqui? Não foi pra atacar ninguém, né? Foi porque essa coisa de medir ESR, ela era muito comum nos Estados Unidos, lá é bem aquecida essa rixa, vamos dizer assim, e é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil. Uns acusam, eu acho que eu até cheguei a comentar alguma coisa nesse vídeo, não lembro, uns acusam de quem faz o recap ser trocador de peça, né, que não sabe o que tá fazendo, e os que fazem o recap, não, eles têm outras justificativas, evidentemente, né? A gente já vai ver mais pra frente. Mas a questão que eu vi que esse assunto chegou aqui no Brasil, de ESR, quando eu vi um vídeo de um youtuber brasileiro fazendo uma manutenção numa fonte chaveada, e ele trocou, se eu não me engano, o capacitor principal da fonte, aquele que retifica a rede, e o pessoal nos comentários, nossa, rasgou a roupa, falou, como que você faz isso? Como que você mede, como que você coloca um capacitor de qualquer um, né, que não é de baixo ESR numa fonte chaveada? A grande questão é que o ESR, né, desses capacitores, só pra não deixar isso no vácuo, ele depende, o ESR depende da frequência do circuito, e não de onde que ele tá soldado. Então, se o capacitor ali, ele retifica a fonte de 60 Hz, ou de 120, que seja, né, se a gente for ponte completa, é, cara, tudo faz, qualquer capacitor serve, né, você não tem exigência de baixo ESR, imagina, né, mas, perdão. Mas a, eu vi que esse assunto tava vindo pro Brasil, eu fiz até um, com uns comentários a respeito disso, num vídeo que eu fazia a troca da bandeja, da correia da bandeja, do, de um DVD player. Mas o que me fez fazer esse vídeo foi um outro canal, aliás, de excelente, um dos, da Nathalie também, os tops do YouTube, que comentou, né, falou que tinha que medir ESR, deu a entender que tinha que ser obrigatório a medida, né, ou, pelo menos, podia ser interpretado assim, e como esse canal tem uma reputação muito boa, e que, com razão, digo mais uma vez, fenomenal o canal, né, a pessoa até, o YouTuber em questão, ele, se não me engano, é formado em engenharia, eu super concordo com o que ele falou, eu não sou, aqui eu falei que é bobeira, eu não falei que eu sou contra, né, mas a questão é que quem visse aquele vídeo, e de um canal de uma boa reputação, e aí depois pudesse ver o meu, eu ia dar discordância, porque eu, sim, faço o recap, eu sou a favor, não em todas as situações, evidentemente, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, aqui nos comentários, de fazer recap, sim, né, porque é capacitor velho, gente, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, pra quem, se o pessoal visse lá e depois visse os meus vídeos, eu me sentia na necessidade de eu me justificar, por que que eu faço esse tipo de serviço, né, nas minhas, nas minhas televisões, nos meus serviços. Então, foi por isso que eu fiz esse vídeo aqui, só pra me justificar, tá, pra dar uma segunda opinião. Mas, assim, eu quero explicar bem direitinho lá o, esse vídeo aí, ó, até por isso aqui, problematização, porque é um, é uma criação de casos sem sentido nenhum, né, esse negócio de medir ESR, não medir ESR, é uma problematização, não faz sentido nenhum. A gente aqui é do grupo da solução, né, de criar solução, não, de criar problemas. Mas, eu achei esse vídeo muito mal colocado, ficou muito ruim mesmo, pegou bem mal. Demonstra graves problemas de conceitos de eletrônica e até de ensino médio fundamental, de química, de física, de biologia, a gente vai comentar, vou comentar um pouquinho mais pra frente lá. Ficou muito ruim o vídeo, ficou bem ruim. Mas, vamos lá, vamos ver o que que vocês falaram, porque vocês me deram umas ideias muito legais, tá, muito legais. Eu vou ler todos, tá, não tem muitos comentários aqui, eu vou fazer, é, tem bastante comentários. Mas, eu vou pegar só mais alguns mais importantes, tá. Ó, o Ziro, eu meço por curiosidade. Sim, cara, isso tá excelente. Ah, se você, eu acho que isso é muito legal, não é pra você pôr um bloqueio na sua mente, né, e fala, nunca mais vou medir essa ética de pastor, não. Você pode medir, porque isso é até interessante pra você, de repente, criar um estudo, né, uma... Você, né, cria um know-how, um conhecimento a respeito disso, às vezes até de marcas, né, essas marcas geralmente são piores, você consegue fazer um estudo bem legal, e mesmo que seja por curiosidade, né, pra saber como é que tá os seus capacitores ali, né, que você tá trocando. Acho muito interessante, ó. Já percebi que capacitores chineses de lojas que vendem muitas vezes tem ESR bem mais alto do que os usados que estão na placa. Essa parte já é um pouquinho questionável, tá, tudo bem que capacitores chineses, eles realmente, eles não são das melhores qualidades possíveis, mas o grande problema dos capacitores chineses está na durabilidade, não é nem no ESR, nem na capacitância, é na durabilidade, eles duram pouco, tá. Esse que é o grande problema de capacitores chineses, tá bom, turma? E a gente vai comentar, eu vou comentar um pouquinho mais pra frente também sobre isso aí, ó. Top, eletricidade e eletrônica. Tem um canal no YouTube, tive uma oficina autorizada de algumas marcas, e capacitor é interessante. Se tiver dissipador, naquele que aquece bastante, pode ter certeza que os eletrolíticos estão à sua volta. Ah, sim, ele tá falando de capacitores que ficam sobre temperaturas altas. A pior coisa que tem pra capacitor é temperatura, porque eles têm eletrólito, eletrólito é líquido, e se você colocar em temperatura, esse eletrólito, ele seca. Isso é uma coisa, propriedade física de todos os elementos do planeta Terra, e talvez até do Universo, né, não sabe, ninguém sabe o que tem no Universo. Mas assim, não tem, cara, não tem como lutar contra isso, né? O eletrólito, ele seca. Ele seca, não tem jeito. Fazer o quê, né? Ó, Sérgio Aguiar. Ah, e falar nisso, turma, ó. Eu tô vendo vocês comentando por aí coisas diferentes, em um lugar, em um coisa, em outro lugar, em outra coisa. Tô vendo, hein? Não, mas brincadeira, turma. Olha, até engasguei. Brincadeira, turma. Pode comentar aí o que vocês quiserem. Inclusive, mudar de opinião, tá? Não tem problema nenhum. Até saudável. Sérgio Aguiar, esse aqui eu não cheguei nem a ler, tá vendo? Eu tô um pouquinho atrasado nos respostas e comentários. Eu tô muito tarifado esse fim de ano. Vamos ver agora, no final do ano. Acho que eu me libero um pouquinho. Todo componente tem sua vida útil. Excelente, cara. É isso. Isso não tem como lutar contra a gente. Tudo tem uma vida útil. Mesmo que ele não esteja em uso, tudo tem vida útil. Falou certinho, Sérgio. Uma das coisas que me incomoda muito é que eu acompanho nos vídeos de eletrônica. O cara fazer manutenção de rádio, por exemplo. O saudadão pegar o capacitor com 7, 8, 15 anos de vida. Pega aquele medidor feito com o Arduino e coloca o capacitor lá e testa. Pega a tal do SR capacitância. Indidamente, que está bom para uso, mas porque é um aparelhinho de um número aceitável. Ele devolve para a placa. Ele tá questionando aqui a qualidade dos aparelhos. Perfeito. E ainda eu coloco uma coisa a mais. A SR depende da frequência. Coloca, gente, coloca na cabeça. A SR depende da frequência de trabalho. Tudo bem. É proporcional? Não sei. Deve ser. Então, se você mede a SR em 100 kHz, provavelmente 60 também deve estar alto. Se em 100 estiver alto, em 60 deve estar alto também. Mas, assim, que frequência você está medindo? Quais são as tensões que você está colocando no capacitor? Se você estiver colocando tensão muito pequenininha, às vezes não está nem fazendo coceguinha lá no capacitor. O aparelho está dando uma medida lá. É uma medida bem aproximada. Mas, provavelmente, você está pegando conversor AD, conversor digital e analógico do Arduino. Que é bom, mas tem os seus problemas, tem os seus ruídos, né? Então, assim, não vamos levar tanta ferro e fogo. Dá para confiar, sim. Mas, assim, não é a ferro e fogo, tá? Então, você tem que sempre lembrar os problemas dos medidores, né? Se você usar um multímetro ruim, ele com certeza vai medir errado. Ou, para não ser errado, ele vai interferir muito na medida. E você não vai ter uma medida confiável. Dependendo do que você estiver fazendo no circuito, você precisa de uma medida confiável, entendeu? Você pode usar equipamentos que não sejam tão perfeitos. Mas, a gente precisa que você saiba o que você está usando e para que você está fazendo aquelas medidas, tá? Isso tem que ficar bem claro. Bom, aí, vamos para o próximo, senão a gente vai demorar muito, tá? Jeff Ribas. Fala, Jeff. Legal, você está sempre comentando. Eu não conheço bem você. Está sempre comentando por aqui. Está sempre comentando coisas legais, né? Ao verificar a perda do capacitor é viável. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Assim como a variação de sua capacitância. Ok. Ele está falando que é legal medir. Mas nunca fui muito de ligar para o ESR e sempre foi de boa. Porque ESR é uma medida secundária, gente. Se o ESR do capacitor está ruim, provavelmente a capacitância dele também está. Então, assim, elas são coisas correlacionadas. Aqui, o colega Rogério falou. Tudo que tem muito tempo de uso por questão de prudência se substitui. Exatamente. É que nem... Eu gosto muito de falar em... Como a eletrônica é um pouco... É um pouco abstrato, né? Eu gosto de pegar... Eu nunca falei que já falei que não gosto de analogia, mas é sempre... O carro é sempre legal. Você pega a correia dentada do carro, né? Que se der problema, vai dar um problema sério. Então, tipo, você fica medindo se ele está... Se ela está esticando. Mas você faz uma verificação ali se tem... Se os dentes estão saindo, alguma coisa assim, né? Mas, assim, se der um problema ali, vai dar rolo e você tem que trocar. É bom você seguir as recomendações do fabricante, né? Do fabricante da correia. Ele vai te dar uma recomendação para você trocar. Tá bom? MCL Tec Eletrônica. Nossa senhora, que parede de texto. Vamos lá, rapidinho. Eu gostei muito da sua colocação em relação a capacitores e sua ECR. Vou acrescentar algumas palavras. O capacitor eletrolítico, devido a ser a característica de construção, é um componente mais trouxerido no circuito eletrônico. Sim, exatamente isso que eu estava falando. O capacitor eletrolítico, ele é muito tosco. É uma coisa que não evoluiu. Um componente que não evoluiu. Então, você tem que ficar muito ligado nisso. Porque as próprias características dele são ruins, né? Mas vamos lá. Isso inclui sua procedência, com certeza. Se você puder comprar capacitores épicos, né? Nishikon. Nishikon eu nem considero um capacitor bom. Mas um Rubicon, um Elna. São capacitores bons, tá? Mas eles não são tão diferentes dos chineses assim, que o pessoal gosta de falar. Isso tem muito marketing, né? Muita história. Um dia eles já foram diferenciados. Hoje em dia, hoje em dia tá todo... Se bobear, o épicos compra lá do chinês lá e só coloca o plástico em volta, viu? Eu não posso dizer, porque eu não tenho como comprovar. Mas se eu não duvidaria, eu não ficaria surpreso. Temperatura e estocagem, com certeza. Quanto tempo mesmo você encontra parado na loja? Até alguém comprar, com certeza. Nesse indico, comprar preferencialmente de lojas que vende bastante, exatamente. O capacitor eletrolítico tem uma tolerância de 20%, para mais ou para menos, sim. Foi o que eu falei lá no vídeo, né? Então não adianta você ficar medindo lá e falar o capacitor de 100 e falar Nossa, que deu 850! Mas é óbvio que deu 850, porque é um capacitor eletrolítico, cara. Né? Vamos pé no chão. Não vamos exigir tanto assim do capacitor eletrolítico, que ele não tem pra te dar. Mas é comum, em alguns casos, é melhor ter um capacitor de 100 e de 800, mas com uma SR baixa do que 1.200 com uma SR alta, sim, com certeza. Se você puder escolher entre dois, o que tiver SR menor, é melhor, mas não é um diferencial, dependendo se estiver fora das especificações, né? Estamos falando de capacitores bons, dentro da especificação, que a gente vai falar também um pouquinho mais pra frente. Mas não precisa, não tem problema, tá? Sempre precomunicação preventiva, vamos dar uma acelerada. Se tratando de capacitores eletrolíticos, SR confiável, SR dos capacitores novos antes da troca, depois se você tirar um capacitor e colocar outro ruim no seu lugar... Ah, tá aí, tá falando aqui pra medir os capacitores novos. Eu não acho que é tão crítico assim a qualidade dos capacitores, tá? Mas não é demais, né? Nunca é demais. Troca os capacitores somente por trocar? Nunca troca os capacitores somente por trocar, pois poderá colocar mais efeito no circuito. SR tem relação a capacitação e tensão de isolamento. Isso aqui é uma polêmica. Tem quem defende que, por exemplo, um capacitor de 16 volts, né, por 100 micro, ele só vai se aproximar dos 100 micro se você estiver aproximando dos 16 volts, porque a capacitância depende da distância das placas, né, que tem dentro dele, e a tensão de alimentação do capacitor, ela varia também com a tensão. Então, por exemplo, um capacitor de 16 volts, ele tem uma distância de placas pequenininha, onde 350 tem uma distância um pouquinho maior. Então, isso pode afetar a capacitância. Isso é uma coisa que se é discutida, mas não é muito discutida, porque eu acredito que não seja tão relevante, tá? Mas, assim, em teoria é verdade, e na prática eu vejo muito o pessoal que conserta a Sony, aparelhos da Sony, falando a respeito disso, que a fonte é bem crítica em relação a essa capacitância e tensão. Mas eu, como não, eu até evito o conserto de aparelhos da Sony, eu não posso dizer, afirmar essas coisas. E ainda se modifica com a temperatura. Uma dica, se o capacitor estiver em uma etapa oscilante, o valor da capacidade é importante. Com certeza, você não tem a dúvida. Tem uma televisão daquela 530W da Sony, bem antiga, que ela chegou pra mim sem... Ela oscilava assim, o vertical. Era uma faixa e ela ficava assim, a faixa. Qual que era o problema? O cara que fez um recap, deve ser um trocador de peça, né? Esse sim deve ser um trocador de peça. E ele colocou um capacitor de 1000 no lugar de 470. O problema é que ele fazia... Eu não lembro se ele ia fazer uma realimentação ou acoplamento lá no circuito de oscilador do vertical, e alterou completamente a frequência de trabalho. Então, o oscilador trabalhava numa frequência completamente fora. Foi só trocar. Ah, e lá, pra quem acha que eu tô trocando o capacitor à toa, assista esse vídeo. Lá eu acho exatamente dois capacitores diferentes que estavam no circuito, que não deveriam estar. Eu explico porque, troco eles, funciona e depois eu faço um recap ainda. Porque, pelo amor de Deus, né? Ficar mantendo o capacitor da década de 60, cara. Sem palavras. Se o capacitor tiver a função de desacoplamento seguro de fonte de acoplamento, de alta frequência, CR é cruciar para o bom funcionamento. Sim. Sempre com frequência, CR é crítico. Frequências altas, é crítico, né? Quanto mais alta a frequência, mais crítico é. Tarcísio. Cara, isso que você falou do tal de ciência comum... Aliás, eu mudaria essa palavra, eu não falaria ciência comum. Na hora que eu pensei nessa palavra, eu colocaria de... Opinião hegemônica, tá? Opinião hegemônica. Que é uma opinião que todo mundo tem a respeito do negócio, mas é porque... É coisa de papagaio. Que, tipo, ouve um cara falar, também fala. Então, o outro fala, o outro fala, o outro fala. E aí, se você questionar ainda, você passa por tonto, né? Então, isso que é uma opinião hegemônica. É uma opinião que se formou, ninguém sabe muito bem de onde vem. Alguns até sabem. Mas também não faz... E tem um certo medo de contrariar essas coisas, né? E não só na área de eletrônica, mas em outras áreas de conhecimento. Na eletrônica, pode citar o uso de lâmpada em série. Hum, lâmpada em série também é outra polêmica. Eu, particularmente... Pra mim, lâmpada em série é economizador de fusível. Que na UOL é uma má ideia, tá? Porque só vai economizar fusível. Seu aparelho tem fusível, se você tiver um curto, uma coisa, vai queimar. Existem alguns técnicos que usam o aparelho ligado na lâmpada em série para detectar um problema no circuito, tá? Mas, assim, é uma coisa bem específica, tal. E, geralmente, esse tipo de defeito é capacitor. Que novidade. Que tem uma capacitor que tá com baixa resistência. Não necessariamente baixa IAC. Mas ele começa a secar o eletrólito e as placas começam a perder a isolação. Porque quem dá a isolação é o eletrólito. Não é... Não é a... Não é o... Se você abrir um capacitor, você vai ver que ele tem duas placas metálicas e tem um papelão no meio. Um papelão. Não é um papelão... Papel encerado, alguma coisa assim. Não é papel encerado. É um papelão mesmo. E ele é embebecido de eletrólito. Se ele é esse eletrólito... O eletrólito é o que dá isolamento. Se você tira o eletrólito, você começa a ter fugas entre essas placas aqui. Porque passa pelo papelão. O papelão, ele não é totalmente isolante. Então acaba passando alguma fuga. E fora que o capacitor velho também o papelão já tá se fazendo, né? Você falou no outro dia. Alguns casos interessantes eu uso, mas não é crucial. Exatamente. Como muita gente prega. E fora que se você não souber usar lâmpada em série, a sua atrizão não vai ligar. Você vai achar que vai ter um defeito. Quando, na verdade, às vezes pode ser até que a TV nem tenha defeito. Você tem que calcular a potência das lâmpadas que você liga no aparelho, tá? Geralmente o pessoal fala de duas a duas vezes e meia. É um númerozinho meio mágico. Mas eu não gosto de usar, né? Outro exemplo de ciência comum na eletrônica é o dogma de quanto maior a tensão, menor a corrente. Que é uma deturpada das leis da física. Assim, realmente, não tem nada a ver, porque depende da resistência. Talvez se você estivesse usando uma resistência física, fixa, aí talvez isso seja verdade, né? Mas a potência do circuito ainda vai se manter. E acham que só sair por ir aumentando a tensão que, milagrosamente, a potência vai permanecer a mesma. É, isso aqui eu já não entendi. Aumentando a tensão que, milagrosamente, a potência vai permanecer a mesma. Quanto? É, porque o mundo não é perfeito também, né? O mundo não é perfeito. Então pode ter que ter alguma variação. É igual aquelas pegadinhas que o professor e o concurso, às vezes, eles colocam. Se você ligar um chuveiro em 220, ele vai gastar menos. Não, a potência é a mesma. A corrente cai, a potência é a mesma. O chuveiro é o mesmo. Se aumenta a tensão, a corrente cai, mas a potência é a mesma. É só pra você economizar em fio e deixar ali o fio mais fino, né? Depois esqueceram de tratar resistência junto com a metade de tensão. Vocês vão lendo aí. Ó, ainda utilizar o sentido convencional da corrente elétrica. É, o cara lá que tava estudando, ele fez uma confusão. Essa confusão vem até os dias de hoje, né? Como a regra da mão direita para determinar o sentido do campo magnético em bobinas e indutores. Mas isso é válido, né? Ah, sim, o sentido convencional da corrente elétrica é a regra da mão direita. Quando, na verdade, há mais de um século, descobriu-se que os elétrons... Tá, legal. Eu vou pular um pouquinho, gente, porque... Pra não ficar muito longo. Isso já deve estar longo, mas eu acho que tá interessante, né? Se estão dizendo aí se tá interessante ou não. Ó, concordo. O Ivan Karavich... Karavich? Concordo. Esse cara também é legal. Ele deu umas opiniões bem legais. Concordo. Capastor velho é que o pastor velho. Sou meio inexperiente, mas gosto de medir a capacitância, porque é difícil de achar lugares que vendem peças onde eu moro. Ah, aqui, ó. Então acabo usando sucatas e meus consertos e brincadeiras. Isso aqui é uma coisa muito legal que ele comentou. Às vezes você tá em um lugar muito distante, que não tem mais lojas, porque hoje em dia já tá ficando mais difícil, né? E às vezes você não encontra lojas de eletrônicos, né? Ou então, de repente, como que você vai trocar, né? Vai ficar tantos capacitores, às vezes fica muito caro, você tem frete, tem tempo de entrega. Então, nesses casos em que um recap inviabilizaria o conserto, então esses casos é perfeitamente aceitável você pegar de um sucata desde que você meça, realmente. Como ele falou, mede capacitância, aí você pode medir até uma ESRzinha e ver e colocar lá. Porque, assim, a probabilidade de um capacitor velho durar ainda mais que três meses é consideravelmente boa, né? Então, veja, eu tô falando de três meses, não tô falando de três anos, dez anos, né? A probabilidade de você não ter um retorno numa garantia é grande. E durar até, às vezes, depende de se você pegar de sucata mais nova, ixi, você é capaz de durar muitos, muitos, muitos anos, né? Não tem problema não. Isso é uma coisa que não tem problema e que é muito legal, tá? É uma aplicação excelente pra medir a CR. Então, nem sempre é bobeira. Esse cara me mostrou um caso que é completamente válido, tá? Samuel Mendes. Nossa, olha, mais um testão. Só, sempre troca o capacitor velho. Às vezes, eu até meço, mas é título de curiosidade pra ver se o capacitor ainda tá razoável. É aquele caso da curiosidade, eu acho perfeitamente válido. Ou já tava até podre mesmo. Mas isso não é base pra nada, porque vi que eram capacitores eletrolíticos medindo que estavam bons, porém, na baixa tensão do testador. Ah, é aquela questão que tava falando. Em que condições você tá testando aparelho é confiável? Pelo teste que você tá fazendo, né? Quando eu colocava no circuito profissional, ele não aguentava a tensão de isolamento e dava fuga. No teste já foi, eu tava bom. Percebo que os capacitores velhos dão mais problemas de fuga do que de SR. Exatamente. Perfeito isso aqui, cara. É extremamente comum você pegar aqueles capacitores de fonte de televisão antigona, e ele ter resistência baixa, ele começa a queimar fusível, começa a queimar diodo, começa a não sei o que, e o cara, o que será que é? Aí o cara fala, ah, deixa eu ver se tem capacitor quente aqui? Pô. Porque se ele tem resistência, ele tá esquentando, né? Se ele causa um queimo fusível, alguma coisa assim. Com o tempo todo o eletrógico se estraga, você começa a perder a isolação. Exatamente o que eu tava falando. Como se tivesse um resistor em paralelo, você tá testando um multímetro e tal. Fora que é um consumo extra, derruba a tensão da fonte e causa sofrimento dos resistores. Isso é uma carga a mais, né? Troca os CAPs velhos, só deixa o outro de algum circuito que não é crítico. E tem cara de estar bom. E é que nem eu falo, nem sempre precisa fazer um recado, depende do que o cliente quer. Qual a expectativa do cliente? Eu percebi que tem muito cliente que não quer trocar todos os capacitores. O cara, ele quer pôr pra funcionar, então você troca lá o 3, 4, que tiver ruim, que tiver aparência ruim, e manda bala, né? O cara que se voltar o aparelho, aí o cara paga de novo, né? Fazer o quê? Concordo contigo, Charles, mas pode trocar e colocá-los na caneca dos antigos. Ele tá falando pra tirar o conteúdo dos capacitors velhos e colocar outro novo. Isso é muito legal de fazer, aliás, isso é uma coisa que fica muito resultado, muito legal, mas é extremamente difícil de fazer, chato, tem componente químico que não é legal, né? Os redrógidos não é legal você ficar respirando, então tem sempre esses problemas. Depende do capacitor, é um componente tão barato que acaba compensando trocar perfeitamente. É que nem eu falo, cara, o custo de um capacitor ele é muito baixo, né? Então, o técnico, ele pode querer não trocar o capacitor pra economizar um pouco, mas é uma economia tão pequenininha, né? Eu acho que é mais a preguicinha mesmo, porque imagina você trocar 20, 30 capacitores, né? Demora, e talvez ele não consiga cobrar o tempo do cliente, então o cara acaba fazendo qualquer coisinha ali pra um profissional e manda, entendeu? Ó, não perco nem tempo medindo o capacitor dependendo do equipamento. Se tiver mais de 15 anos de uso, o capacitor estará de ser substituído. Passo o preço e se aprovar, faço o contrário, faço o caminho de voltar por conta dos capacitores. Já tive facilidade de serviço. Ele tá falando que pode dar problema, né? O Isaías pode dar problema no capacitor porque o cliente não quis trocar, né? Então, mas aí o cara... Por isso que é importante descrever bem na ordem de serviço, é uma coisa que eu não fazia que eu vou começar a fazer a ordem de serviço e explicar bem direitinho o que eu recomendo, o que a pessoa quer, porque realmente televisões antigas é bem temerário, é bem ruim, né? Porque tudo tá ruim. Apesar de que tem pessoas que acham que o tempo não prejudica, mas tem, prejudica, né? Ó, Mario Yukio. Capastor eletrolítico é o maior violão do circuito MSSR pra saber se a causa estava no componente. Isso é legal. Você medir pra saber se você diagnosticou o problema correto, mas pra você, não pra YouTube, pra cliente, pra você, né? Pra você criar um know-how, um conhecimento na sua cabeça. Falar, ó, essa televisão aqui deu problema nesse capacitor. Quando você pegar uma outra televisão igual ou com o capacitor igual, você já meio que já tá sabendo dos problemas que ali pode acontecer. Ó, Ivan, valeu pela explicação. Valeu, Ivan, brigadão. Bruce, medir o SR é útil ao comprar a capacidade chinesa e comprova se é binocilada? Eu acho que não é tão válido assim, mas... Quer dizer, é válido ou é, mas talvez não seja se isso vai causar algum benefício assim, né? Mas, ok, é válido. Ô, Daír, sou inscrito no seu canal, tenho uma TV de 29 pra venda. Daí eu não tô comprando nem consertando TV de 29, gente. Eu não tenho estrutura. não tenho estrutura. Ô, a minha oficina é de meio de quintal, não é de fundo de quintal, tá? É de meio de quintal. E tem umas escadas, tem umas coisinhas, é meio estreita, é muito ruim pra TV de 29, não tem como, gente. Não tem como. Nem de 26, tá? Nem de 26 eu tô pegando mais. Infelizmente, né? Infelizmente. Júnior, um forte abraço. Valeu, Júnior, brigadão pra você também. E travou. Gostei do papo, poderia nos apresentar os tais vídeos? Ah, então, não tem vídeo específico. Essa pergunta foi bem interessante. Não tem um vídeo específico de... Ele tá falando do... Não é de capacitor, é de semicondutor, porque o semicondutor é aquela velha coisa. O tempo, ele corrói tudo, cara. Até a gente tá sendo corroído pelo tempo. Imagina um componente que não tem uma... E isso porque a gente tem um sistema, né? Que vai renovando os átomos, as células. E um componente que não tem isso? Ah, hermeticamente fechado. Uma ova. Depois de 50 anos, 700, 70 anos, os gases, né? Vão penetrando lá dentro, vai oxidando. Mas isso você consegue ver em alguns vídeos. Eu acho que até sugeri um vídeo aqui pra ele. É, aqui, ó. Que os americanos, eles abrem chips, eles tiram raio-x, eles fazem bastante coisa. Mas é tudo dentro de vídeo. Tipo, o cara tá fazendo manutenção. Ah, eu acho que esse... Esse cara aqui tá queimado. Vamos abrir ele. Aí o cara vai lá, abre, põe, né, no microscópio. Então, engenharia reversa. Às vezes o cara não quer nem ver se o componente tá ruim. Ele quer fazer uma engenharia reversa. Ele comprou um componente na China, ele tem o original. Ele abre os dois componentes, tira uma foto no microscópio e compara um com o outro. Aí você sempre acaba vendo que o componente original, ele sempre tem algumas impurezas dentro dele, né? Você sempre acaba percebendo isso. Eric 20, de verdade, os antigos são bons, são Siemens, porém eles já são velhos. Siemens é bom os laranja, tá? Porque os pretinhos já é ruim. Tem um, já da década de 90, Siemens começou a fabricar uns pretinhos. Já não são tão bons, tá? E eles fabricaram bastante, acho que fabricaram, se enquanto tem, vale perto dos anos 2000. Mas já não é aquela coisa toda, é a concorrência, o cliente já também já não liga muito pra qualidade, se vai durar ou não vai, o cara quer trocar televisão daqui a pouco. Então acontece dessas coisas. Correia dentada vai ser trocada cada 40 mil quilômetros. sim, mas depende muito do fabricante, né? O do meu carro é 120 mil. E, o do meu carro, não, do meu pai, né? O do meu carro é 100 mil. Só que, que era o do meu pai, né? Pra você ver como que esse negócio de, do fabricante, ele te dá uma certeza de 95, 98, 99, depende do fabricante, de que o seu produto vai durar naqueles quilômetros. O original de fábrica, que veio da Fiat, no caso, né? Durou 75 mil. Arrebentou, teve que abrir o motor pro carro e fazer o motor. A Correia, era recomendada, troca 100 mil, arrebentou com 75 mil. Então, assim, nem o próprio fabricante ele dá 100% de certeza de nada, tá? Tarcísio Mendes, capacitor a óleo me faz tomar um ódio. Capacitor a óleo é... Ele... Capacitor a óleo foi o primeiro componente que foi feito pra durar só até você comprar... Até você encher o saco de consertar e comprar a próxima TV. Capacitor a óleo é muito ruim, cara. Muito, 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 muito. Isso aí não tem nem discussão. Acho que nem os mais... Nem os mais loucos, os mais... Os caras que vivem no maior devaneio concordam em manter um capacitor a óleo dentro do circuito. Não, é o foco do vídeo. Tô com uma televisão papapá, então vamos pular. Outro comentário do Eric. Corozio, você, Fernando, né? Você disse que não vive de eletrônica. Eu pensei que se fosse técnico, esse problema é quase a profissão. Então, eu sou formado. Eu vou lançar, ou já lancei, acho que eu já lancei um vídeo sobre qual é a minha formação, tá? Então, eu vou deixar na descrição aí do vídeo o link que eu explico tudo direitinho. Eu tenho mais de uma formação e também tenho uma formação que não é acadêmica, né? Então, é bem complexo, assunto bem complexo. Bruce Jones, a palavra que tu buscava e achou é deteriorado, eu não lembro mais. Eu já tô gravando esse vídeo faz um tempo depois, mas valeu, Bruce. Ah, é o último comentário aqui, ó. André Franco, legal a explicação. Tá sumido, moleque. É, às vezes eu tenho que fazer... Às vezes eu tô muito ocupado no serviço ou tenho algumas outras coisas pra fazer, não dá pra eu ficar mexendo às vezes nas televisões, né? Então, eu acabo dando uma sumida. Mas eu acho que depois desse vídeo eu vou lançar esse vídeo aqui bem no comecinho de 2022. E depois os vídeos vão ficar bem rarefeitos, tá? Porque eu tô... Eu tô, conforme eu já falei naquele vídeo de seis anos de canal, eu tô dando uma maneirada aqui no YouTube, tá? Eu tenho alguns outros projetos que eu quero... que eu quero fazer também. Então, eu tô dando... Vou dar uma maneiradinha aí. Talvez um ou dois vídeos por mês. Vou tentar manter uma média de dois vídeos, tá? Mas agora eu comentei aqui, né? Tudo o que vocês falaram e eu quero falar sobre um vídeo que eu vi aí no YouTube e também os comentários, falar um pouquinho a respeito dos comentários e um pouquinho do... de comentários do Facebook também e pegar algumas coisinhas, tá? Deixa eu... Deixa eu pegar aqui o... e aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso?